E aí, beleza? Teu nome? Natália. Hã? Tia? Natália. Vale a vida. Então, tatuando junto com o Vitor? Sempre. Sempre. Mais uma convenção. Tá fazendo outros estúdios agora ou só lá junto com ele? Não, só com o Vitor também. Bacana. E a primeira convenção, ou não é? Segunda. A primeira foi em Santa com ele, agora no Rio, a primeira vez. Bacana. Fala um pouco desse ritmo de ir pras convenções, assim. Tô começando a tatuar agora, tá? Você tá começando? Hã? Quem tá começando a tatuar? Não, você tá começando a ir pras convenções agora. Não, você não tá começando agora. Não, mas foi só a gente que todo o tatuado deve passar. O Vitor, Grécia, a gente tem mais gente, conhece nossos atuadores, mais gente. Porque se a gente fica muito contínuo com você, muito quente, o que mais tem, a gente fica fazendo um cano, aquarela, e você vai ver, eu acho que eu acho que eu não sei como você vê o último. Vou de não? É, eu acho que eu não sei como você vê o último. O proprietário, HP20 branco, vaga, LMP, 188, 278. Tem mais ou menos esse ritmo aí. E você não, que eu achei competindo ou não? Assim? Trazer um tranto? Segunda vez que eu partilho, né? Esperar um pouco, criar mais inteligência até pra querer competir, uma coisa, dar uma força de manco, mais de manco. Por favor, comparecer na estande da clã, Will. Bacana, bacana. Vocês estão trazendo os trampos de world, né? Que é show, flaga, que é o rato. Tá maneiro, bacana. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Valeu, valeu.